A polícia prendeu hoje mais um integrante da facção Família do Norte, o Clovinho, irmão do narcotraficante Zé Roberto. Clovis Fernandes Barbosa, conhecido como Clovinho, era procurado pela Polícia Federal desde novembro de 2014, quando foi deflagrado a Operação La Muralha. Ele foi preso na tarde desta quinta no estacionamento de um supermercado na zona norte da capital. O DENARC sempre acompanhou a questão do crime organizado, que é ligado ao tráfico de drogas, e ele era um dos alvos das investigações do DENARC, e foi alvo também, paralelamente, na Operação La Muralha da Polícia Federal. Ele era tido como um dos membros da cúpula da organização criminosa, que desenvolveu o tráfico de drogas aqui no Amazonas. Clovinho estava sendo procurado pela polícia há alguns meses, porque além de ser procurado na Operação La Muralha, ele também é suspeito de cometer homicídios, receptação e tráfico de drogas. Clovis Fernandes Barbosa deve ser ouvido na sede da PF, aqui da capital, e em seguida será encaminhado para um presídio federal. Na manhã de hoje, uma colisão entre um caminhão baú e um carro no quilômetro 49 da M010, que liga Manaus a Itacoatiara, deixou uma pessoa morta. Com o impacto da batida, o motorista do carro, o pastor Emerson dos Santos, morreu na hora. Já o passageiro, também pastor, Geraldo Rodrigues, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital de Rio Preto da Eva. Nos últimos dias, a prisão de mototaxistas envolvidos em crimes levantou uma preocupação. Quem são essas pessoas? São mototaxistas mesmo? Ou se passaram para cometer crimes? A categoria, os usuários do serviço estão preocupados. Quem espera horas pelo ônibus e evita o mototaxi tem motivos, claro. Sinto mais seguro no coletivo do que pegar um mototaxi. Mas quem não abre mão tenta acertar na escolha. Apesar de não estar legalizado juridicamente, ainda pego aqueles que estão fardados e regularizados pela MTO. Para quem usa o serviço, tem duas opções, seguir no legalizado ou no clandestino, o que não deveria acontecer. E é aí que está o problema. Assaltos começaram a ser registrados envolvendo pessoas que se vestem de mototaxista. E isso preocupa a categoria. O camarada que compra uma camisa e vai ganhar o pão de cada dia, tá entendendo? Que vai ganhar seu sustento para levar para seus filhos é uma coisa. Agora o cara que compra a camisa para estrupar, para matar, para fazer a onda errada, aí já não é com a gente. Conseguir uma camisa de mototaxista pirata é fácil. Nas feiras da Zona Leste, várias lojas vendem. Nessa aqui, no Amazonino Mendes, elas estavam expostas do lado de fora. Assim que o dono percebeu a nossa presença, ele saiu, tirou, mas não quis falar. No Jorge Teixeira, fomos em outra loja. Aqui funciona uma fábrica de uniformes. E eles não escondem que qualquer pessoa pode comprar a camisa de mototaxista. O senhor sabe para quem o senhor está vendendo? Não, as pessoas dizem aqui que é para trabalhar. É para eles trabalharem na rua, eles. Cada uma sai 25, tem vários modelos. É, cada uma sai 25, cada uma delas sai. Vende bem? Vende bem elas. São camisas personalizadas, camisas boas mesmo. O trabalho não é só mototaxi, aqui é uma empresa que faz hospitalar, nós trabalhamos com hospital, industrial, todas as áreas de uniforme nós fabricamos. Segundo a SMTU, existem de 5 a 7 mil mototaxistas piratas na capital. É bom ficar atento. Além da camisa, outros itens identificam quem é credenciado. É mototaxi, que realmente é mototaxi. A moto é laranjada, é verde, tem um MT no capacete, tem um MT no colete. E toda moto que é padronizada, ela tem uma placa vermelha. Eles querem agilidade no processo de licitação. Pelo menos 3 mil mototaxistas credenciados circulam aqui na capital, principalmente na Zona Leste. Outros 3 mil devem entrar no sistema para trabalhar como auxiliar. Pelo menos é o que a categoria espera. Mas a SMTU não confirma se isso vai ou não acontecer. Existe um número, uma legislação que determina pelo número de habitantes, quantas mototaxias regularizadas a cidade comporta. A partir do momento em que a população for aumentando, existe uma possibilidade de aumentar esse número de vagas. Mas, por enquanto, permanecem essas 3.303 vagas apenas na cidade. 1.600 concorrem na licitação. 600 quase aprovados. E eles têm até dia 18 de agosto para entregar toda a documentação exigida. Em nota, a Polícia Civil informou que os casos envolvendo supostos mototaxistas são apurados. Já a Polícia Militar orienta que o usuário do serviço evite um mototaxista clandestino e que não pegue em áreas isoladas e escuras. Também é importante nunca reagir diante de um assalto. A gente volta a falar do Festival Folclórico de Parintins. Vamos agora à Ilha dos Bumbás conversar com o nosso repórter Tadeu de Sousa. Muito boa noite para você, Tadeu Clima. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. Nós estamos aqui na área de concentração do Bumbódromo, onde já estão todas as alegorias dos Bumbás garantido e caprichoso. Deste lado aqui estão as alegorias do Boi Bumbá garantido, que chegaram mais cedo aqui nessa área de concentração do Bumbódromo. E deste outro lado estão as alegorias do Boi Bumbá caprichoso, que foram... como o caprichoso tem os seus galpões muito próximos aqui da área de concentração, ele sempre chega por segundo aqui nesta área, esperando, é claro, o acesso aqui para a apresentação. Detalhe é o seguinte, aqui na primeira noite já estão aqui as alegorias dos artistas Juscelino Ribeiro, do artista Juarez Lima e do artista Júlio de Sousa, por parte do caprichoso. Uma outra informação também aqui, o movimento, a cidade começa a ganhar o clima de festival, a cidade começa a entrar naquele clima. Muita gente chegou na tarde de hoje aqui em Parinchins, muita gente chegou aqui já dos municípios mais próximos para participar do 51º Festival Folclórico. Vamos conferir como foi a movimentação aqui na Ilha Tupinabarana durante o dia de hoje. Diferente dos outros festivais, este ano o convidado VIP da festa é o Povão, que hoje cedo começou a chegar à Ilha Tupinabarana. Na cidade, a movimentação já está intensa. Entre os que estão chegando a Parinchins, encontramos duas amigas que vieram de Manaus conhecer o Festival Folclórico. A cidade nos acolheu muito bem, os habitantes daqui são super gente fina. Não existe crise para o festival, é sempre uma emoção participar pela primeira vez, né? Então daqui para frente eu acho que vai ser contínuo agora, anual. Muitas barracas começaram a ser montadas hoje. Acessórios indígenas, colares, brincos, telas com esculturas e até pinturas regionais. São os produtos mais oferecidos hoje pelos artesãos em Parinchins. Pela expectativa deste ano, a gente vê que a crise está um pouco afetando o nosso país, mas eu acho que, tenho certeza que este ano vai ser um dos melhores festivais. Aos poucos, os visitantes vão ocupando esta área do centro da cidade de Parinchins, aguardando o início da disputa de garantido e caprichoso amanhã na Arena do Bombódromo. Mas para a surpresa geral, a crise passou longe das pousadas. Nesta aqui, por exemplo, a gerente disse que o movimento está muito melhor do que do ano passado. Em relação ao ano passado, melhorou bastante. Ano passado, bem pouca gente. Este ano veio demais. Inclusive, a pousada está lotada e o movimento está agitado. Hoje pela manhã, aconteceu a coletiva de imprensa do Caprichoso, realizada no Centro de Atendimento ao Turista Cate. O artista Chico Cardoso explicou como será a apresentação do Boi Campeão do Festival de 2015. Essa coletiva é para que a gente possa informar detalhes que não foram revelados ao longo da temporada para a imprensa de uma forma geral e para a comunidade, por extensão. Nós precisamos contar para a comunidade como é que o Boi Caprichoso vem nas três noites dessa grande festa que é o Festival Folclórico de Parinchins. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Você também pode interagir com a gente, sugerindo matérias por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri